Em primeiro lugar, eu queria agradecer o carinho de todos vocês que me mandaram muitas perguntas. Então esse vídeo vai ser 50 fatos sobre mim, que no final das contas vai virar muito mais do que 50 fatos. Pois é, são mais de 140 perguntas, achei elas bem interessantes, vou tentar responder todas, mas acho que vão virar 3 ou 4 vídeos, agora, de perguntas gerais, se der tempo eu vou ficar em 1, se não der tempo eu vou dividir em 2, e depois eu vou falar sobre família, relacionamento, sexo, perguntas que aparecerem, e religiosidade. E no último, eu só vou responder perguntas ligadas à psicologia e ao meu percurso como profissional da psicologia, tá bom? Então vamos lá, vou fazer muitos cortes secos aqui, então não vou fazer aquelas transições mais tranquilas, vão ser cortes secos para a gente poder ganhar agilidade, ok? Quantos anos de vida? Em 2018, julho, estou com 37 anos, vou fazer 38 agora em outubro, dia 24 de outubro é a minha data de aniversário. Prefere doce ou salgado? Salgado, mas sou muito formigão, adoro um doce, vários doces, muito doce. O que você mais gosta de comer? Bife à parmegiana com arroz branco e purê. O que te deixa contente? Puxa, acho que eu senti que eu estou na trilha, senti que eu estou com as pessoas que eu amo, fazendo as coisas que eu gosto, acho que isso me dá um contentamento, uma leveza de espírito. Qual o seu filme favorito? Dois, Os Últimos Passos de um Homem, com Champagne e a Susan Sarandon, e gosto também do Filho da Noiva, que é um filme argentino, com Ricardo Darinhas. O melhor lugar do mundo para você? Nova York, foi uma cidade que me tocou bastante, me deixou bem mobilizado como eu conheci, então sempre que eu posso eu volto, e fiz até intercâmbio lá para poder avançar um pouco no inglês, e me marcou em vários sentidos, assim, gosto. Quais são suas músicas ou bandas favoritas? Isso é uma coisa curiosa a meu respeito, porque eu não tenho uma música ou banda favorita, assim, sei lá, de adolescência, tinha a Legião Urbana, tem o Hal Seixas, que eu gosto bastante, mas é difícil dizer, assim, minha playlist ela é muito diversificada, gosto bastante de música clássica, mas gosto, se a música bate no meu ouvido, eu pego aquilo, aquilo me toca, eu ponho na playlist, então tem meio que de tudo ali. Então, você faz esportes? Não exatamente. Bom, se corrida, tecnicamente, é considerado um esporte, acho que sim, mas de modo geral, outros tipos de esporte, não. Para que time você torce, se é que você gosta de futebol? Eu sou daqueles bichos que só gostam de futebol, né, por causa da Copa, porque eu gosto de torcer para o Brasil, fico feliz, assim, com essa coisa de celebração coletiva, até que entendo bem de futebol, mas torcer mesmo só na Copa, e eu na adolescência, por conta de ter sido apresentado para o futebol, quando o São Paulo estava em alta, acho que eu me afeiçoei ao São Paulo, mas para ser bem honesto, eu sou bem simpático a todos os times do Brasil. É uma heresia, mas eu sou. O que faz para se divertir? Puxa, minhas diversões, elas são bem bobas. Você vai falar diversão, leitura é uma diversão? Para mim é uma diversão. Estar com a minha família é uma diversão. Assis seriados que eu gosto é uma diversão. e no cinema, e no teatro, é corrida, é uma diversão. Andar de bicicleta, para mim, é uma diversão. Então, são coisas que eu gosto de fazer para me divertir. Você cuida da sua saúde mental e física? Sim, mental sempre. Sempre fiz terapia, até uma outra pergunta que vai surgir. E física, cuido. Menos do que deveria, mas mais do que eu tolero. Quais são seus hobbies? Como você administra o tempo para praticá-los? Então, eu tenho hobbies variados, né? Então, ultimamente, eu tenho cultivado bastante a questão da marcenaria, que eu tenho gostado bastante. Gosto da corrida, revezo, às vezes, com andar de bicicleta. Então, são hobbies, assim, simples. Nada muito elaborado. Leitura, mas não sei se dá para colocar na categoria de hobby. E eu administro o tempo de um jeito que eu consiga encaixar as coisas de modo que me sacie. Então, pelo menos uma vez por semana eu faço a marcenaria, uma, duas vezes a corrida, uma, duas, três vezes a corrida. Então, eu vou administrando de acordo com, também, a minha agenda, que tem sido mais restrita com o nascimento da Nina, minha filha. Como surgiu a ideia de falar sobre tais assuntos no YouTube? Não sei direito, mas eu acho que... Bom, eu sempre escrevi textos semanalmente para o blog Sobre a Vida, que é sobreavida.com.br, mas, em um determinado momento, eu comecei a perceber que eu estava sem tempo tanto de escrever os textos e achei que gravar os vídeos era uma coisa mais ágil e eu conseguia passar muitas das mensagens e é o que eu tenho priorizado, que é o que eu tenho conseguido fazer, respeitando, também, o meu tempo. Então, acabei transformando muitas das coisas que eu escrevia em vídeos. Se você não fosse psicólogo, com quais outras profissões você se identificaria? Gosto bastante da coisa investigativa, então, talvez eu fosse, não sei, delegado ou alguma coisa nesse sentido mais investigativa ou jornalista, também é uma coisa que eu gostaria. E, talvez, fotógrafo, alguma coisa ligada a documentário, talvez alguma coisa mais documental. Você parece tão sereno, o que te faz perder o equilíbrio, e o que te faz, o que você faz para recobrá-lo. Puxa vida, o que me faz perder o equilíbrio, acho que são situações de grandes transições, assim, ou de carreira, ou de relacionamento afetivo, ou de local onde eu moro. Então, toda vez que tem alguma grande transição, acho que eu fico um pouco mais instável, apreensivo, ainda que eu siga tocando a vida, assim. E o que eu faço para recobrar, eu acho que eu me lembro de que, no final das contas, as coisas se encaixam, e a coisa vai seguindo, vai tocando. Acho que é isso. O que você faz para relaxar e se acalmar quando precisa? Veja, é uma coisa que eu faço independente de estar calmo ou tenso, que é a meditação. É uma coisa que eu pratico há alguns bons anos, e nos últimos meses eu tenho praticado isso de uma forma mais consistente. Então, é isso que eu faço para relaxar. E acho que a corrida também, a atividade física nesse sentido, me ajuda a relaxar bastante. Você se considera uma pessoa altamente sensível? Então, esse é até um vídeo que tem no canal de pessoas altamente sensíveis. Acho que sou. Sou uma pessoa, que eu diria, altamente sensível, sem vergonha disso. Parece uma pessoa tão amável e sensível. Você se percebe dessa forma? Acho que sim. Acho que eu me percebo hoje em dia muito mais amável, aberto e sensível às coisas. Sim, me percebo desse jeito. Como você lida com a responsabilidade da vida tendo pouca energia? Um dos vídeos que eu falei que eu sou uma pessoa que tem pouca energia, e é fato, tem uma energia restrita. Não são aquelas pessoas abundantes, cheias de fazer mil coisas. Apesar de fazer bastante coisa, eu faço, eu estabelo a sua prioridade. Eu decido o que é razoável de eu fazer, o que está sintonizado com o que eu acredito. E aí é baseado nisso que eu tomo a decisão de fazer uma determinada coisa e dedicar o pouco de energia que eu tenho. Como é sua autoestima e ela melhorou com a terapia ou estudando psicologia? Estudando psicologia, não. Psicologia não ajuda enquanto ferramenta teórica melhora nesse sentido. Você pode ter alguns insights, algumas coisas que você saca, mas acho que foi fundamentalmente a terapia que me ajudou nesse sentido. Então hoje eu vejo minha autoestima como uma autoestima boa. Então acho que hoje em dia eu sou capaz de me acolher tanto nos momentos bons como nos momentos difíceis, nos dias que eu estou me sentindo mais energizado e nos menos. acho que minha autoestima tende a me segurar. Mas eu gosto de chamá-la de autocompaixão, mais do que autoestima. Porque eu acho que eu cuido de mim independente de eu estar em alta velocidade ou sendo vitorioso em alguma coisa. Se dinheiro não importasse, o que você faria com o seu tempo? É o que eu faço hoje. Porque pra mim o dinheiro paga as contas, mas não é uma coisa que efetivamente me movimenta. Eu não sigo dinheiro como uma métrica do que fazer. Então acho que eu faria do mesmo jeito que eu faço. O que você imaginava quando criança que ia ser quando crescesse? Engraçado, eu não imaginava nada assim. Mesmo assim. Não pensava a respeito dessa coisa de profissão. Às vezes pensava em ser advogado, ficar de filme, ou médico, mas assim, nada muito que eu ficasse pensando nisso com clareza. Fora do seu trabalho, você costuma analisar as pessoas? Então, essa pergunta que me faz é engraçada, porque analisar as pessoas eu entendo que seria uma coisa meio de ficar detectando transtornos de personalidade, ou fazendo loucubrações de como essa pessoa deveria ser ou deixar de ser. Não. Mas eu acho que eu tenho uma sensibilidade desenvolvida pra poder sacar um pouco o jeitão das pessoas, mas honestamente eu não fico fazendo isso porque seria como alguém que, sei lá, um jogador de futebol que ficasse tentando jogar bola o tempo todo. Eu faço isso profissionalmente. Então, eu, quando não estou atuando profissionalmente, eu desligo um pouco a cabeça analítica e eu simplesmente fico num momento presente interagindo com as pessoas que eu gosto, que eu amo, nas situações eu fico aberto à experiência. Então, eu fico menos cognitivo, pensando muito, porque eu acho que eu fazia mais isso quando eu efetivamente não atendia como psicólogo, que é uma mania até de estudante, né? Como a gente não tem o nosso trabalho ali acontecendo, então a gente fica se metendo a besta na vida dos outros. Acho que eu fazia, mas hoje em dia não faço isso, não. Você já precisou de ir ao psicólogo por algum problema específico? Sim. Você já se consultou com quais linhas? Já me consultei com psicanálise, com psicanalista, junguiano, psicodrama e uma pessoa sistêmica, né? Qual teve mais efeito pra você? Todas, assim, porque todas elas tiveram um papel importante, eu me entreguei pra todas elas, não ficava com critério, eu confiava nos profissionais, então, então, nesse sentido, todas elas funcionaram muito bem em momentos diferentes da minha vida. Você faz terapia e se durante o curso já pensou em desistir? Existe o curso de psicologia. Eu sempre fiz terapia, continuo fazendo, dando intervalos, intercalando, às vezes, conhecendo outros profissionais que eu gosto também, mas desde os meus 23 anos, 22 anos, eu faço terapia. E problema específico, não, porque, assim, era tanta coisa, eram tantas questões que eu tinha comigo, assim, de como eu me sentia tímido, de como isso era difícil pra mim, a minha dificuldade de me expressar com o mundo, de ter um relacionamento afetivo, na época. Então, e isso foi mudando ao longo do tempo, mas acho que, de modo geral, mesmo não tendo um motivo muito específico, a terapia me ajuda a higienizar, vamos dizer assim, minha mente, mesmo hoje em dia ela já tendo mais clareza pra lidar com as coisas. Você se considera resiliente? Acho que sim, né? Acho que eu saí de uma condição de vida psicológica, familiar, financeira, não muito estável, assim, e eu acho que eu fui criando essa resiliência, fui me fortalecendo, então, sim. Quais são seus medos? Puxa vida, meus medos? Acho que eu tenho um medo específico, que é o medo de, de alguma maneira, me sentir desconectado, ou desengajado das coisas que eu acredito, das coisas que eu me proponho a fazer, desenraizado, acho que é isso que eu tenho medo. Talvez um medo mais concreto, de alguma maneira, seria de algum tipo de desorganização, desestruturação muito radical da minha família, minha esposa, minha filha, acho que eu teria medo nesse sentido também, mais abstrato, e outro um pouco mais concreto. Como você lida com seus vários papéis, de pai, marido, profissional da saúde, irmão, filho, amigo, etc. Puxa, eu me sinto, às vezes, girando aqueles pratinhos chineses, assim, eu tento dedicar um tempo minimamente bom para cada um desses papéis, como pai, de um modo geral, toma uma boa parte da manhã, do meu horário de almoço, para ficar com a Nina, nos fins de semana, obviamente, sim. De marido, acaba ficando um pouco em conjunto com o de pai em alguns dias, mas um dia da semana a gente sempre toma para ficar nós dois, assim, meio que a parte de tudo. O profissional da saúde, acho que, meio que, como trabalha, acaba tomando alguns outros espaços. Como irmão, às vezes, como filho, eu peco um pouco. Como amigo, eu conto, hoje em dia, mais com a colaboração dos meus amigos que me puxam para as experiências mais sociais, porque, às vezes, eu tendo a ser, como eu tenho pouca energia, eu tendo a ser mais preguiçoso nesse sentido, podia ser um amigo melhor. Vocês consideram um bom amigo? Sim, enquanto qualidade, mas não necessariamente em quantidade de tempo. Às vezes, me falha isso. Qualidades um amigo deve ter para ser um amigo verdadeiro? para mim, uma questão de abertura, honestidade, franqueza, se abrir como pessoa, como ser humano, não fazer jogo duplo, ter uma lealdade, vamos dizer assim, para poder conduzir a vida assim. Uma pessoa verdadeira, para mim, é um amigo verdadeiro. Você usa psicologia em conversas com amigos ou família? Não sei o que você quer dizer com usar psicologia, mas acho que muitos conceitos, a maneira de eu tratar, de conduzir certos assuntos difíceis, acho que eles estão meio que impregnados em mim. Então, em alguma medida, sim, se é isso que você quer dizer. Agora, ficar falando de psicologia, não necessariamente. Depende, depende, depende de quem estiver conversando. Às vezes pode ser que sim, às vezes não. Como você mantém essa aparência jovem? Bom, de fato, eu tenho quase 38 anos, ponho um pouco barba na cara para poder dar um ar mais de sobriedade, eu gosto da barba também, mas de uma pessoa mais velha, porque eu acho que eu tenho uma cara que tende a ser de menino. Então, nada, infelizmente eu não faço muita coisa, para ser bem honesto, enquanto creme, essas coisas, já fiz, mas eu não sou muito educado nesse sentido, meio um hábito continuado, então não faço nada. Nem sei também se eu tenho a aparência tão jovem. Gostaria de saber sobre como você saiu da casa dos pais e se tornou financeiramente independente. Olha, eu comecei a trabalhar tarde, basicamente como psicólogo, com 23 para 24 anos. Então, eu guardava todo o dinheiro que eu ganhava, assim, ainda morando com a minha mãe, com a minha irmã, e com a minha avó, com o meu avô na época, que eram vivos ainda, e guardei o máximo de dinheiro possível, comprei um carrinho na época, né? Fiquei super feliz, e aí lá para os meus 25 para 26 anos, eu acabei saindo de casa, meio juntado com a minha ex, e foi aí que eu meio que fiquei plenamente independente financeiramente, quer dizer, já vinha, né? Tinha algumas contas básicas que eram meio compartilhadas. como você fez ou faz para ganhar dinheiro? Trabalho bastante, não sei exatamente o que, né? Estudo bastante, acho que estudo aperfeiçoamento, tem a ver também com ganhar dinheiro, com aperfeiçoar o que você faz, o que você deixa de fazer. Quanto dinheiro você ganha com o YouTube? Zero dinheiro, assim. Na verdade, eu só coloco os... 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 o comercial, a propaganda que aparece do YouTube, porque eu entendi que se você não deixa isso disponível, seus vídeos ficam meio que escondidos aí na caixa do YouTube, mas assim, eu nem olho isso, né? O valor é bem relevante, imagino, para o tipo de quantidade de visualização que eu tenho, então, nada. Quanto dinheiro eu ganho com o YouTube? Nada. Como que você lida com seus erros e fracassos? Puts, hoje eu acho que eu lido bem melhor, assim. Eu passei muitos anos da minha vida me condenando por cada coisa, querendo ser perfeito em muitas coisas, sem muita clareza do que era exatamente ser perfeito, então, eu fico triste, assim, né? Coisas que eu apostava, que eu tinha vontade de fazer, mas, assim, eu acho que eu tento atravessar a situação e seguir em frente e conversar, me terapeutizar um pouco em relação a isso, entender por que eu estava tão fixado numa ideia de vitória, de conquista, de acerto, então, eu tento redimensionar um pouco da minha personalidade, da minha identidade para poder fugir um pouco disso, assim. Após escrever o livro Relacionamento para Leigos, as pessoas te cobram mais em termos de perfeição? se cobra, eu não sei. Como você lida com a pressão de ser um especialista em sentimentos? Não lido com essa pressão porque acho que ninguém me pressiona. Quando isso é uma vantagem, quando é uma desvantagem? Não sei quando isso é uma vantagem. As pessoas me percebem como alguma autoridade no assunto, talvez seja uma vantagem, é legal, eu sou requisitado para isso. E é uma desvantagem, foi uma desvantagem, por exemplo, quando eu fiquei solteiro, quando eu estava com meus 30 anos, e eu me dei conta que quando alguém queria me apresentar uma garota, me apresentava como vai lá, o Fred é legal, ele é especialista em relacionamento amoroso, como se isso me desse algum tipo de vantagem inquestionável sobre 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 alguma outra pessoa, mas, enfim, sou humano como qualquer outra pessoa. Como consegue administrar a crença social de que o psicólogo precisa ser uma pessoa sem conflitos psicológicos? Eu não administro, assim, as pessoas é que talvez fiquem fantasiando o que eu deveria não ter ou não. Eu acho o inconsciente coletivo de que todo psicólogo é alguém muito bem esclarecido e resolvido, até que ponto isso é verdade, até que ponto isso é um mito. Olha, não deveria ser tão bem resolvido, perfeito, esclarecido, acho que bastante, até que ponto isso é verdade ou um mito. Acho que é um mito porque na prática isso é uma coisa curiosa, né? Eu não estou dizendo que pessoas mais bem resolvidas tendem a ser melhores profissionais, mas com certeza as pessoas mal resolvidas passam por uma certa desconfiança por parte dos colegas e às vezes em termos de indicação, acho que aí rola um pouco essa coisa, tipo, aquele cara meio que não vai muito bem das ideias, não sei se ele é um bom profissional. Acho que rola esse tipo de preconceito com ser melhor resolvido ou não, né? Queria saber como você faz para lidar com o passado e com os arrependimentos, se eles foram superados, o que você faz quando eles voltam e se isso trouxe alguma desvantagem na sua vida presente. Putz, meu passado, tem vários passados, né? Eu brinco que eu tenho muitas vidas dentro dessa vida porque eu me percebo uma pessoa muito diferente hoje em dia do que eu já fui em muitos tempos atrás. Então, se eu troco com alguém da infância, não sei que imagem que ela vai ter. Da adolescência, pior ainda, no começo da vida adulto, outro, na metade do caminho, outro e agora. Então, assim, eu me coloco em cinco grandes fases aí que não sei se eu tenho arrependimento. Eu tenho a tendência a achar que a gente toma as decisões que com a visão, com a clareza que a gente tem naquele momento e aquilo tem a sua beleza própria, assim, e até coisas erradas, assim, coisas erradas que eu fiz, assim, sei lá, me peço desculpa, já me retretei bastante com pessoas que eu acho que eu agi de uma maneira não muito legal, assim, e isso aconteceu, mas, assim, não fico muito modificado de culpa porque a culpa é uma coisa que me deixa tão intoxicado, tão mal, que eu não uso muito a culpa como um recurso filosófico. Se ela bate, eu só entendo que, opa, tem um alerta aí de reflexão, mas eu não fico usando a culpa como, nossa, a culpa me salva das coisas todas da vida. Gostaria de saber se você lida, como você lida com as críticas de outros profissionais, psicólogos ou afins. Quando essas críticas não são claras, aparecem nas formas indiretas, você considera melhor ou pior? Olha, eu não tenho muito contato com outros profissionais da psicologia mais de perto, assim. Eu sei que uma vez, por exemplo, eu recebi uma notificação do CRP de que um site que eu tinha colocado um luar, ele dava impressão, por exemplo, o site A Mente Humana, que é a mentehumana.com.br, que eu falo sobre coisas de psicologia, personalidade, para quem não é da psicologia. Alguém deve ter questionado para o CRP que aquilo era, parecia que eu estava vendendo um curso de formação de psicologia por alguma coisa que estava escrito. Eu falo assim, é, tá, agora pensando do ponto de vista, pode dar a impressão, mudei lá, tudo bem, acho que é uma crítica válida, mas, eu não sei, acho que se eu lido, alguns psicólogos dizem que eu sou, que eu me demonstro muito, que eu me exponho muito, mas, não sei, eu aprendi, acho que até menos medo de ser criticado em algum sentido, e, então, acho que não, acho que as críticas são bem-vindas, eu ouço, algumas eu me entristeço, tem muito critério, né, para ouvir quem está falando, do que ela está falando, de que lugar que ela está falando, se é um ataque gratuito, se é alguma coisa embasada, se é um mal-entendido, e eu gosto de me retratar como são, são mal-entendidos, porque, afinal de contas, é justo, né, não estou numa bolha, mas, lógico, as críticas que me doem, talvez sejam de pessoas mais próximas, eu digo assim, nossa, Fred foi meio, sem noção aqui, aí eu, fui, acontece, faço isso. quando alguém, sem querer, ou de propósito, toca em um assunto que é delicado para você, mas você precisa reagir na hora, sem muito tempo para refletir, eu falo, puxa, esse assunto é um pouco delicado para mim, acho que eu preciso de um pouco de tempo para poder elaborar, digerir, talvez que você esteja falando, acho que eu prefiro não falar nada agora, para não correr o risco de falar uma bobagem, assim, se eu sou honesto, né, não sei o que falar, qual foi a experiência mais marcante que você viveu na adolescência hoje em dia? Puxa, eu acho que a experiência mais marcante que eu vi na adolescência, acho que foi no trabalho voluntário, foi uma coisa que me abriu muito, assim, na vida, me ajudou muito como pessoa, como ser humano, então acho que não foi uma vivência, uma experiência do trabalho voluntário, de modo geral, aquilo me ajudou muito em relação à timidez, inclusive, à socialização, a me sentir útil, porque acho que eu me senti um pouco desorientado em relação ao meu senso de importância na vida no mundo, acho que foi ali que eu encontrei um caminho inicial. Você falou que sofreu bullying em um vídeo, como você fez para superar o bullying? Puts! Bullying eu sofri, de modo geral, dos meus 12 anos até os meus 16 anos, uns 4 anos, propriamente dito, usando óculos, óculos herdados da minha irmã mais velha, não muito bem preparados para o meu rosto, era mais dentucinho, usava aparelho, magrelo, magrelo, usava orelhinho, sei lá, que saltava, desengonçado, talvez, então isso me dava um ar meio esquisito, vamos dizer assim, então acho que eu sofri a bullying nesse sentido, que horas eram em forma de porrada, então os amigos, entre aspas, os bullers me batiam, me colocavam no canto da sala, me davam umas porradas, me davam uma humilhada, chacoalhavam o cabelo, me faziam sentir mal, assim, em relação à minha aparência, ao meu jeito de ser, então aquilo me perturbou, assim, bastante, durante um bom tempo, que foi quando eu mudei da escola particular para a pública, que foi a parte que financeiramente meus pais tiveram uma perda financeira bem acentuada, então foi bem, bem difícil, assim, e eu sofri bastante, mas eu acho que eu, olha que maluco, né, eu fui fazendo amizade com meus agressores, então um deles, o principal, acabou se tornando meus melhores amigos, depois os outros viraram amigos também, acho que todo mundo no final das contas virou meu amigo, então eu lembro que eu ficava apanhando do menino, né, no pátio do colégio na hora do intervalo, e aí eu percebi que andando ele me batia andando, né, batia menos, então eu andava, ficava dando volta, ele andando em volta de mim, batendo, eu percebi que ele era muito carente, né, afinal de contas, quem que fica andando atrás de um cara batendo nele, e aí eu comecei a conversar com ele, eu falei pra ele, já que você vai ficar me batendo, segue a vida aqui dando soquinhos, mas eu vou conversando, o que você faz da vida, não sei o que, e ele foi conversando, tal, eu fui percebendo que ele era um menino com necessidades, carente, tinha um pai com um temperamento mais difícil, uma mãe que tinha morrido quando ele era mais novo, então eu vinha que tinha alguma bagunça ali, com o tempo ele foi parando de me bater, a gente foi só conversando, e depois a gente foi só conversando, e aí eu fui incorporado na turma dele, dos outros caras fodas e fortões, e aí viraram meus amigos e passaram a me proteger de alguma outra turma que quisesse porventura me bater, então foi assim que eu venci o Buller, com conversa e amor no coração. Quanto você era tímido? Putz, 95% tímido, quase 100%, de não falar, de ficar calado, de não ter opinião para nada, de ficar assim, bem no canto e falar só quando era extremamente solicitado. se eu ainda sou tímido? Pouco, assim, acho que sempre tem uma timidez inicial quando eu vou fazer uma palestra, alguma coisa nesse sentido, mas acho que normal, então 5%, 3%. E acho que eu lidei com isso com trabalho voluntário. No trabalho voluntário, uma coisa que eu acabava fazendo muito era trabalho de orientação para famílias com algum tipo de vulnerabilidade social, financeira. E a gente fazia entrevistas para poder cadastrar os dados dessas pessoas para fazer distribuição de cestas de Natal. Ou trabalhos comunitários, dentro de favelas, assim. Então acho que isso me forçou a perceber que existiam pessoas que estavam em uma condição financeira, social, muito, 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 muito difíceis, muito problemáticas. E aquilo me movimentava e eu falava assim, eu não tenho direito de ficar trancado nesse medo que eu tinha. Então eu ia falando um com um, eu falava com dois, falava com três, falava com uma família. Isso eu estou falando assim, eu tinha 16, 17 anos. Então aquilo foi me tirando e aí de repente eu tinha que fazer pequenas palestrinhas, explicar sobre determinados assuntos e aí aquilo foi me desbloqueando e eu fui percebendo que eu tinha muito conteúdo dentro de mim e aí eu fui confiando nos assuntos que eu tinha dentro de mim e eu passei a me expor mais. Quando eu cheguei na faculdade, eu tinha 20 anos, 19 para 20, eu já estava muito mais à vontade com isso, então os seminários na escola eram assim, mamão com açúcar, os professores, os colegas ficavam até impressionados com a naturalidade disso, então foi treino, treino e vontade de pôr para fora coisas que eu entendi que poderiam beneficiar as outras pessoas. Então acho que foi um pouco desse senso de agir em relação aos outros. Fred, quais são os seus traumas e como você trabalha para superá-los? Eu não acho que hoje em dia eu tenho mais traumas assim, alguma coisa nesse sentido, mas é a pergunta, você passou por algum trauma que te impossibilita de fazer algo como, sei lá, se afogar uma coisa que eu passei na minha infância que foi uma coisa super difícil, eu passei um tipo de abuso sexual na infância. É até um assunto que eu nunca falei isso publicamente porque eu acho que, sei lá, não cabia entrar nesse tipo de assunto, é uma coisa que eu acho que até vou fazer um vídeo só sobre isso. Isso é uma coisa que me marcou bastante, assim, porque me fez tomar contato com um tipo de sofrimento humano, eu tinha uns sete, oito anos, o menino que me ameaçava, que me cercava, que me agarrava, era um líder da minha turma que era alguém que eu valorizava muito, assim, admirava, e eu acho que ele distorceu as coisas e me ameaçou muito, então quando você tem essa idade você tem medo, ele me ameaçava, dizia que ia matar a minha mãe, então quando estava todo mundo muito perto, então eu tinha essa ambiguidade entre querer bem admirar e eu não ter medo e não saber o que fazer, então ele me fazia tocar em partes do corpo dele que eu não queria e me abraçava, tudo, e não foi nada muito além disso, mas pra mim isso já foi uma coisa super abusiva e uma coisa que me fez guardar segredo disso, me senti uma pessoa muito triste, acho que em função dessas coisas, por muitos anos eu só fui efetivamente falar isso com um amigo quando eu tinha uns 17 anos e foi uma coisa muito libertadora, acho que isso teve a ver um pouco com a questão da timidez, de ficar fechado, então acho que o único resquício que eu tenho disso quando as pessoas falam assim eu adoraria ficar no spa recebendo massagem, eu confesso que pra mim a ideia de massagem não é uma coisa que me agrada, a não ser que forma da minha mulher que eu gosto que me toque que é um toque afetivo mas pessoas estranhas me tocando muito não, não gosto acho que é isso mas nada que seja lógico, eu já fiz massagem sei lá, Juliana me deu de aniversário de casamento massagem, casal, eu vou, fico, relaxo, mas é uma situação que eu fico ainda meio meio de um resquíciozinho de coisinha mas eu toco em frente isso é uma coisa que eu aprendi a lidar e acho que isso foi muito também pauta de terapia da própria condição porque que eu não compartilhei com ninguém porque eu não falei para os meus pais porque que eu não me rebelei e lógico, eu me rebelei assim que foi possível não foram muitos eventos que aconteceram isso mas mas eu não sentia força era uma turma que estava todo mundo junto e em três grandes ocasiões que eu me lembro que aconteceu esse tipo de assédio então não era uma coisa muito que eu me sentia à vontade então acho que por isso que eu não compartilhei mas já tive esse trauma hoje não tenho mais hoje eu consigo falar assim sem me emocionar muito sem chorar estudar um assunto que putz chorava muito era uma coisa bem delicada mas acho que isso de alguma maneira me colocou em contato com temáticas difíceis na vida muito cedo e acho que as coisas tem alguma conexão em algum nível como você aplica o que aprende com a psicologia na minha vida na sua vida pessoal você consegue se autoconsultar ou auto aconselhar olha a psicologia ela traz algumas ferramentas bem interessantes então que eu não dispenso elas isso está tão incorporado em mim que eu acho que é uma forma de eu raciocinar quase que naturalmente para eu poder clarear os pensamentos mas eu uso muito amigos que são esclarecidos tem bom senso para poder debater esses temas na terapia isso acontece com a minha esposa então pessoas pessoas que eu confio na percepção eu troco informações para debater um pouco as ideias que eu já estou meio que formulando mas assim lógico isso daí eu tenho mil pontos cegos então não a psicologia não dá conta muito de tudo não se engana quem acha que fazer psicologia é igual a estar terapeutizado são coisas bem distintas como você consegue separar sua vida pessoal com sua vida profissional no meu caso a minha ferramenta de trabalho é a minha personalidade em alguma medida também meu conhecimento meu jeito de ser minha visão de mundo então eu não tenho como separar tanto a vida profissional da pessoal a pessoal da profissional acho que eu separo mais no sentido de não ficar trazendo coisas do mundo profissional para a vida pessoal então sei lá não chego vou conversar com a Juliana à noite e falar assim puxa atendi o caso X, Y, Z e aconteceu isso isso eu não faço por uma questão primeiro de sigilo e segunda porque eu acho que eu não quero sobrecarregar de conteúdos mais difíceis um momento que deveria ser de relaxamento então se eu preciso eu escrevo alguma coisa faço algum texto esse é um jeito de elaborar algumas sessões passo por supervisão clínica com algum colega que eu troco assim mas nada muito fortemente assim então acho que é nesse sentido que eu separo Fred você escreveu cartas no seu blog para uma suicida foram 30 cartas que eu escrevi na sequência você teve notícias dela depois? sim até onde eu entendo ela não suicidou de fato ela estava com uma questão com a mãe doente a mãe veio falecer e aparentemente ela vem enfrentando isso bem mas não tenho grandes contatos com a pessoa mas que feliz que ela reconsiderou também não acho o mérito dos textos mas a gente nunca sabe como é que as coisas ficam na mente das pessoas pessoal do papo de homem gostaria de saber como é sua relação com o pessoal de lá como os conheceu se são amigos íntimos com quem mais se identifica puxa, papo de homem eu digo que é a minha família minha segunda família porque basicamente todos os grandes amigos que eu tenho hoje na vida adulta são desse núcleo eu conheci eles em 2010 como leitor depois participava de um fórum que tinha lá que era a cabana papo de homem e teve um encontro presencial que eu fui conheci aí conheci o Gustavo Gitti primeiro depois o Guilherme que estava à frente do papo de homem um dos participantes lá também era o Eduardo Amuri e aí fui estabelecendo amizade com eles o Guilherme e o Amuri foram meus padrinhos de casamento o Amuri é padrinho da minha filha hoje fui correr com o Guilherme no Ibirapuera a gente conversou bastante então eu mantenho um contato bem próximo com eles alguns mais alguns menos mas toda vez que a gente se encontra em algum evento casamento aniversário de alguém é uma alegria porque são pessoas que eu amo muito e continuo trabalhando escrevendo para o papo de homem então tudo segue bem então me identifico acho que talvez mais com o Guilherme com o Amuri de forma mais pessoal quais são seus sonhos o que você quer realizar quais são suas metas seus projetos olha eu gostaria muito de trabalhar com algum tipo de documentário assim e trabalhar acho que com livros também documentários em alguma medida tenho a ideia de escrever mais um livro dessas temáticas de autodesenvolvimento e tenho um sonho de escrever romance mas não sei se eu tenho habilidade para isso porque eu acho que tem que ter uma ferramenta que eu acho difícil se eu fosse sua terapeuta o que você me confessaria sobre você? puxa eu acho que eu confessaria mas não é bem uma confissão que ninguém saiba talvez que eu seja um pouco mais covarde do que eu gostaria gostaria de ser mais ousado talvez me expor um pouco mais em relação a determinados assuntos e debates principalmente os de ordem política mas acho que eu fico um pouco meio acovardado um pouco receoso de ficar cutucando onça com vara curta numa área que eu não entendo com clareza com complexidade apesar dos meus esforços de entender bastante sobre o assunto qual foi a situação mais pesada amorosa financeira que você passou e como você se recuperou? acho que amorosa foi um término de relacionamento que eu tive que foi bem doloroso em 2009 foi difícil fiquei bem marcado acho que eu vou falar isso no outro vídeo e uma questão financeira foi quando eu tentei fazer uma sociedade com outros três amigos e fiz um empréstimo baseado na palavra que um dos sócios tinha dado que o pai dele ia fazer um aporte financeiro pra gente peguei um empréstimo de banco parcelei de uma maneira maluca porque a gente ia pagar logo imediatamente no fim esse pai boicotou o negócio não deu dinheiro aquela dívida se desenrolou foi um problema eu tive que vender carro um baita transtorno assim pra eu que sempre fui muito reguladinho questão de dinheiro nunca devi nada sigo não devendo mas foi uma coisa bem dolorosa passei uns dois dois anos assim bem arrolando dívida negociando tal até que finalmente consegui pagar assim isso foi bem perturbador até que eu fui lidando fui me acostumando e paguei a dívida enfim e o relacionamento amoroso eu fui elaborando a perda o luto tal então foi isso as dez últimas perguntas aqui mais temáticas o que é beleza pra mim beleza pra mim é uma coisa muito ligada a fluxo a ginga a maneira de de se relacionar com as coisas com a vida eu vejo muita beleza em autenticidade espontaneidade leveza de espírito então acho que eu vejo beleza onde esteticamente pode não ter muita beleza tanto em figuras humanas como em figuras objetos e as vezes posso não ver muita beleza em coisas que são esteticamente organicamente ditas bonitas assim então o conceito de beleza é tem a ver muito mais com a ginga e com pessoalidade do que com pura forma você acha que transtornos de personalidade tem cura depende da intensidade do grau da frequência do tipo de transtorno alguns tem mais controle outros menos então depende depende qual transtorno eu acredito você acredita que após os 30 anos de idade ainda seja possível mudar mais de 50% da personalidade de um indivíduo sim sim com certeza muitas das coisas que eu mudei assim foi na vida adulta depois dos 30 por acaso então sim o que eu acho de pessoas que tem depressão ah acho que são pessoas que precisam de cuidado de afeto de carinho de visão de clareza de tratamento de muitos tipos de tratamento assim mas tem afeto né eu próprio tenho uma natureza assim de adolescência que passei por depressão fiquei bem mal tive pensamentos assim bem autodestrutivos assim bem problemáticos bem na adolescência assim então então sei como é ter esse bicho abocanhando seu seu calcanhar assim então administrar isso é sempre uma coisa importante né Fred o que você acha da meritocracia primeiro que minha visão de mérito assim é uma coisa meio delicada né as pessoas entendem que meritocracia tem a ver com oportunidades privilégios no meu entendimento a questão financeira social pode ser um privilégio de um ponto de vista mas ela não é uma garantia de outro acho meritocracia do jeito que colocam meio que uma lenda né que as pessoas se você quer você pode não é bem assim você sobe em cima dos ombros de outras pessoas que vieram antes de você então a coisa não é tão simplista da maneira com que colocam então acho que meio que um pouco de bobagem essa coisa de meritocracia assim nos termos que as pessoas colocam como é que você quais são as suas estratégias que usa pra não ficar alienado puxa eu oscilo entre épocas muito noticieiro 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 pra me introduzir entender o que tá acontecendo capital espírito coletivo e épocas que eu fico um pouco mais alheio a parte não me envolvendo tanto pra poder preservar um pouco da minha integridade emocional não ficar tão intoxicado não entrar em clima apocalíptico acho meio bobagem isso também você acredita em alguma ideologia política e como sua experiência profissional te influenciou a refletir sobre esse assunto puxa acho que de modo geral sempre tive identificação com causas perdidas entre aspas então com causas de pessoas que se viam excluídas acho que até por conta da identificação de muitas coisas que eu passei por conhecer realidades muito diferentes eu era uma criança de classe média daí fui pra uma classe média baixa tive contato com pessoas com classe média baixa baixa então me simpatizei por questões mais sociais fui ter trabalho voluntário então lidei com coisas assim de pobreza extrema né então o próprio meu jeito tímido a minha dificuldade de lidar com as pessoas então tinha a coisa de sofrer bullying ah você é gay não sei o que porque você nunca namorou então acho que acho que também por isso eu tenho uma identificação com essa questão das causas LGBT né a própria profissão me fez ter contato com pessoas de muito de gêneros raças condições sociais orientações sexuais diferentes aprendi muito nisso tudo então acho que minha ideologia política de alguma maneira ela talvez tende a ser inclusiva em relação a essas pessoas então um pensamento liberal muito estritamente puramente liberal puramente liberal me incomoda a ideia de que deixa todo mundo solto o mercado vai se autorregular acho que tem seus perigos mas também vejo que o socialismo extremo a maneira as tentativas que foram feitas as ditaduras que foram colocadas em ação também acho que não funcionam acho que precisa haver uma articulação entre representantes políticos e sociedade um trabalho de entendimento sobre a importância das questões sociais com a questão da economia então se você firma muito na economia e você firma muito com grandes elites o trabalho não avança mas se você também única e exclusivamente olha para o social esquece da questão econômica também a coisa não funciona não dá para colocar tudo ela abaixo então acho que é um pouco nisso que eu me situo talvez um centro à esquerda assim vamos colocar assim sobre a desconstrução da masculinidade machista você conhece caminhos? acho que sim passei também por esse processo em 2010 foi um ano muito intenso nesse sentido foi um ano muito intenso em vários sentidos fui me desconstruindo entendendo muito dos machismos residuais que eu tinha ainda que isso não fosse aquele grosseiro de é só gostosa e tal mas tinha uma coisa ainda residual de as mulheres precisam de cuidados e tal então isso foi uma coisa não não tem não tem perigos assim não tem comecei a entender como as mulheres são assediadas então fui entendendo melhor isso acho que informação eu li muito sobre o assunto conversei com muitas pessoas conversei com muitas pessoas com muitas mulheres feministas que me ajudaram que me educaram me reeducaram trabalhei muito isso em terapia quais eram meus receios profundos enquanto homem pra poder ver a figura do feminino como uma figura assim que eu precisasse me contrapor tanto então fui nossa foi um trabalho muito intenso muito rico isso me ajudou muito profissionalmente pena de morte que eu penso acho que não não funciona do jeito que a gente imagina acho que é uma solução meio simplista acho que existe um trabalho longo gradual que precisa surgir de um grande diálogo da sociedade como um todo pra entender a questão da criminalidade da ressocialização de quem são os irrecuperáveis ou não acho que até um vídeo que eu vou gravar algum dia mas não não acho que funciona aqui no Brasil qual mudança urgente melhoraria o país em sua opinião acho que a capacidade de abrir pro diálogo pra diferença e pra ouvir de fato as pessoas não ouvem muito falam muito falam muito que não sabem passam notícias falsas pra frente acho que tem muita ignorância em termos de debate as pessoas se apegam a pessoas esquecem ideia ou se apegam a ideia esquecem a pessoa acho que um pouco dessa esquizofrenia meio passional meio de torcedor de futebol no campo da política acho que é um problema acho que é importante o brasileiro de alguma maneira reconhecer qual é a contribuição que ele tem nos grandes problemas sistêmicos de corrupção também não se colocar a parte disso tudo então acho que seria isso assim maturidade emocional né é o meu lema seria essa minha bandeira política tem alguma coisa que você gostaria de mudar em você mesmo acho que eu gostaria de ter um pouco mais de energia disponível pra fazer as coisas assim então talvez queria ter mais disposição queria sofrer um pouco menos também quando tem que escrever ou fazer vídeo assim pra mim um trabalho uma coisa demanda assim bastante né acho que é isso o vídeo de hoje falei pra caramba foi muito mais que 50 fatos sobre mim e o próximo vídeo o que que vem aí vem família perguntas como como é sua família ter sua filha fez você mudar no que sexo e relacionamento como você teve sua sexualidade questionada como conheceu sua esposa qual é o interesse por ela você já fez homenagem a tua são perguntas espiritualidade você tem alguma relação com Deus então esses são os três grandes temas dos próximos vídeos família sexo relacionamento espiritualidade é isso vamos para a frente que atrás vem gente se você gostou curtir compartilhe nas redes sociais me siga no instagram um monte de gente fez um monte de perguntas o que eu posto no instagram instagram arroba fredmatos com dois t's e é isso me acompanhe nas redes sociais que você vai entender muitas coisas da minha vida também pessoal porque eu me revelo bastante lá sobreavida.com ponto br e é isso aí vamos em frente beijo